Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, que a notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, parece, com a Santíssima Trindade, essa senhora junto eu apoio vocês, sem vocês é impossível. E é claro, você quer nos ajudar também, além de compartilhar os vídeos, por favor, para quem precisa, clica no sininho, na opção de notificação todas, sim, todas as vezes que a gente postar no caso, receber não, postar até então novos vídeos, clicando no sininho, na notificação, nessa parte, opção em todas, você vai receber. Então é só clicar, ficar ligado no nosso canal. E desde já, obrigado pela preferência. Página 3 da agenda continua, pessoal, quando foi postado no caso, hoje a entrada pelo portão principal, a sequência é myairbridge.com, olha só, envie ou compartilhe gratis a Redicências, bom, aí continua, Redicências, três pontos, que não coube no espaço. Aí na outra página da agenda, vamos transferir seus arquivos, recensas, três pontos, arquivos no caso, né? Arquivos, mab.to, 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 doi na sequência, coletiva Renato Peixe, com imagens, duas mensagens de texto e um link recebidos, de Bruno Acessor Comercial, no grupo de WhatsApp, Acessoria Comercial FC, na sexta-feira, 16 de agosto, 24, desde o meio-dia, 32 minutos, tem minutos por hora de hora, se entende que é, da tarde. Essa coletiva foi antes do jogo, no sábado, contra o Atlético Monte Azul Paulista, lá em Monte Azul. Gol, valor? Chique na bota.